Quando a gente vê os fatos se amarrando tanto, como você comentava, o Sakamoto falava também, Josias, a gente até se coça um pouco para partir para aquele papo mais voltado para a narrativa, né? Porque é uma narrativa quase que impecável e a gente acaba caindo naquele papo de novo do roteirista do Brasil ser muito inspirado, ser muito mais. A gente vê aí no caso os inquéritos se encontrando, convergindo de certa forma, Sakamoto. E tem também alguns detalhes que aí para o roteirista fica muito bacana, que são os conflitos de personagem ali. A gente vê uma série de troca de farpas nessa história, uma série de trapalhadas que a gente achava que tinha sido só aquela lá atrás, no caso do reflexo do pai do Mauro Cid aparecendo ali em fotos de negociação das joias. E a gente tem também agora destaques dos bastidores envolvendo os dois advogados na época ali do Bolsonaro, indiciados também, o Assef e o Weingarten, discutindo na época trocas de mensagens que foram reveladas, mostrando os dois que foram indiciados aí junto com o Bolsonaro, discordando de estratégias de defesa e das explicações que eles deviam dar para a imprensa, com frases ali. Weingarten, por acaso, por exemplo, usando aqui o colega, acusando o colega de jogar sozinho, de ser perdido e injusto na discussão ali dos temas. O Assef, por sua vez, dizendo que a PF que partiu de Weingarten o pedido para que ele fosse naquela missão de recomprar o relógio Rolex nos Estados Unidos. Uma série de provocações. O Assef reclamando, por exemplo, de Weingarten, de reportagens que tinham saído na imprensa em 2023 sobre o caso, ironizando, falando ali parabéns, belo trabalho, sobre a forma como foi divulgado o caso, dizendo também, abre aspas, pensei que o objetivo da ideia de devolver as joias era para dar um freio na imprensa e diminuir ou tentar parar as matérias e não o contrário, criticando aí o trabalho do colega. Então, o Weingarten que respondeu, e você, como sempre, achando que fui eu, como sempre, perdido e injusto, essa troca de mensagens ali em março de 2023. E foi também o momento que Weingarten reclamou com o Assef que ele estava vazando informações às jornalistas, dizendo ali, continue jogando sozinho. Então, como é que você vê esse Kikiki Sakamoto, tendo acompanhado aí toda essa cobertura e esse processo natural de divulgação dos casos na imprensa, mas como é a revelação desses bastidores ali, do trabalho dos dois, o que isso diz ainda mais sobre esse caso? Natália, toda essa atrapalhada das joias por parte dos aliados assessores de Bolsonaro, eles mostram e eles explicam por que o golpe de Estado bolsonarista não deu certo. Essa incompetência, a gente está vendo todos esses casos, por exemplo, o pai do Mauro Cid que vai fotografar as joias para tentar vender e aí aparece o reflexo, é um general, é um general. Não é um soldado nem um cabo, é um general. Aí ele fotografa, aparece lá o reflexo dele lá, grandão, lá a imagem dele, ligando ele a uma prova. O Assef, que vai aos Estados Unidos, não quer, por conta de toda essa questão da recuperação, da venda e recuperação das joias, ele não quer ser identificado e aí ele se esconde atrás de um poste, né? Ele fala assim, nossa, tem um, para tentar fugir dos seguidores do Bolsonaro, ele se esconde, ele fala, né? Tem lá escrito que ele tenta se esconder atrás do poste. Quem conhece o Frederico Assef? O Frederico Assef é um homem grande, velho. Tipo, ele não é pequeno não, sabe? Então não é que é uma pessoa guirradinha, né? Então você imagina até uma cena de desenho animado, né? Ele está atrás do poste, né? Ou buscando, desesperadoramente pedindo para a companhia aérea um lugar perto da fuselagem, da janelinha do avião para se esconder. Então tem várias cenas, na verdade, que realmente, como você coloca, mostram que o roteirista dessa grande pornochanchada chamada Brasil é uma pessoa extremamente criativa e faria orar de vergonha, né? O roteirista de House of Cards ou qualquer outra série política norte-americana. Agora, o ponto é que tudo isso indica também que por que o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado bolsonarista falhou. A gente tem uma série, um apanhado, no final das contas, toda essa reunião é um apanhado de pessoas desqualificadas, muitas, não são todas, tá? Tem pessoas, inclusive, nas trocas de mensagens que se mostravam muito sensatas, né? Agora, você tem muita gente naquele meio desqualificado que queria agradar Jair Bolsonaro, que queria, na verdade, fazer as vontades do Jair Bolsonaro, cumprir os desenhos, conseguir status no campo bolsonarista, né? E aí, só que eles eram pessoas desqualificadas, né? E as pessoas desqualificadas servindo uma pessoa desqualificada. Lembrar que o histórico de Bolsonaro também era um histórico mandembe de trapalhadas antes e durante a presidência da República. Antes, ele era um deputado que colecionava, junto com outros membros da sua família, que era... Que depois a gente teve indícios, né? E colecionava funcionários fantasmas no seu gabinete, que tinha indícios de desvio dos salários dos funcionários, das famosas rachadinhas. Como ele era do baixo clero, não conseguia fazer parte dos grandes esquemas, ele ia fazendo, mordendo os pequenos esquemas, tirando dinheiro daqui e dali. O bolsonarismo não se importa. Diz, olha, foi pouco. O valor é pequeno. Isso prova de que ele não tem relação nenhuma, não. Isso prova só que ele estava longe dos grandes esquemas, mas ele ia comendo pelo esqueminha dele. E aí, o que acontece? Ele chega à presidência da República, leva e é cercado de pessoas que também agem de forma parecida com ele. E aí, inclusive, a costura do golpe é uma costura que se coloca dessa forma. É um pessoal desqualificado. Você vai ver os ataques de Braga Neto ao comando do exército, as conversas que a gente vê nessa quebra de sigilo toda do celular do Mauro Cid. Todo esse processo de venda de ouro. Gente, não sei se vocês lembram. Você vai ler o relatório da Polícia Federal. O pai do Mauro Cid foi tentar vender ouro naquelas lojinhas de Miami, que é muito semelhante àquelas lojinhas do centro de São Paulo, que só faltava o homem em placa lá. E dele chegar, o pai do Mauro Cid, o homem em placa, me leva até a lojinha. É a mesma coisa, é uma coisa mambembe. E esse processo mambembe estava presente também no golpe. Foi mambembe. Os personagens foram mambembe. Isso, na verdade, é muito assustador. Por quê? E aí eu termino colocando isso. Essa atrapalhada, essa coisa mambembe, vender ouro para manter o Bolsonaro, tudo aquilo, toda a forma de costura do golpe, as minutas do golpe existiram, estavam lá, mas toda aquela forma que tentou-se trazer as forças armadas para dentro dos processos, tudo isso mostra uma forma muito precária a mambembe de fazer o golpe. Se fossem pessoas minimamente mais competentes e mais organizadas, o golpe poderia ter saído. O golpe poderia ter saído. Houve uma tentativa, mas não houve execução. Se houve as pessoas mais organizadas que tivessem feito uma costura com o poder econômico, com os militares, com governos de fora, poderia ter saído o golpe. Então, isso é um alerta para o Brasil. Esta investigação das joias, que mostra toda a incompetência e toda atrapalhada, mostra que se um governo de extrema-direita, minimamente, mais organizado, chegar no Brasil, sabe, tomar o controle do Brasil, a democracia pode não sobreviver. Por sorte, o governo de extrema-direita que tentou o golpe era composto de incompetentes. E essa história da Joyce mostra isso. desinteres com sher vaisущas, Tchau.